Salve, androiders! Pedro aí na área, como é que vocês estão, meus queridos? Eu já fiz vários vídeos, galera, ensinando como você matar os dinos mais fortes do ARG, né? Já fiz vídeo ensinando a matar titano, já fiz vídeo muito top também, já fiz vários vídeos do The Mars, já fez aqui pro canal, outros players também já mandaram algumas dicas, já fiz vídeo de como você matar moza alfa também, facinho, já tem vídeo aqui no canal também. Nesse vídeo aqui é como você matar um Giga, mano. O Giga é de longe um dos bichos mais perigosos desse jogo, acho que Giga e Titano, mano, Giga, Titano e Lula, acho que tá no meu, acho que são esses top 3 aqui, acho que não tem mais forte, mano. Giga, Titano e Lula são OPs pra caramba, são muito fortes, muito fortes, bicho roubado. O Giga só é fortão, mas quando ele tá selvagem, né? Depois que ele é domado ele fica um pouquinho frouxinho aí, mas tudo bem. Nesse vídeo aqui, quem mandou pra mim foi o zl.mir, valeu, muito obrigado mesmo por essa dica que eu achei fenomenal, galera. É uma dica perigosa, então se você for fazer, quiser filmar e me mandar, quem sabe eu faço um react aqui no canal. Bom, vou dar play aqui no vídeo pra você ver o que que ele faz, mano. O vídeo tem dois minutinhos, tá rapidão. Então, olha só, pulou do piteiro, você viu, né? Vai jogar um gancho nas costas de um Giga selvagem, iri, iri, galera. Ele fez isso aqui durante um dos eventos que teve aí do Ark Mobile, onde liberou os dinos iris, né, mano? Ele vai jogar... Caraca, é muita coragem. É muita coragem fazer isso, mano. Jogou o gancho nas costas do Giga. O Giga tem 80 mil de vida, mano. 80k de vida. E tá dando lançada no Giga. É inacreditável, cara. É inacreditável o que que esse cara tá fazendo. Ele tá dando lançada nas costas de um Giga com 80k de vida. Ó, já tirou 10k, mano. Já tirou 10k. Ele vai dar corte? Cara, ele não vai dar corte. Ele matou um Giga em dois minutos. Ele matou um Giga em menos de dois minutos, galera. Isso é... Caraca, mano. Que maluquice, cara. Ele não mostra quanto que ele tem de mili, nem quanto que a lança tem de dano, mas dá pra ver que é uma lança ascendente. E aí ele deve ter uns 200 de mili aí pra mais, porque tá dando mais... Tá dando quanto de dano? Deixa eu ver. Caraca, é difícil ver, mano. 39, tá dando 500 de dano? É, é isso. Acho que é mais ou menos isso. Tá dando menos de 500 de dano, galera. Pelo que eu pude, pelo que eu percebi ali na contagem. O Giga já tá com 15 mil de vida. E pode ver que ele não conseguiu dar nenhum hit nele, mano. Ele falou que essa dica funciona porque ele jogou o gancho nas costas do Giga. Então o Giga não consegue fazer assim, né? Pra poder morder. 1k, 600. Já era. Foi, mano. O Giga foi farpado. Vral! Deu vral no Giga. Eu vou colocar de novo, pra você assistir de novo, pra você fazer, filmar e me mandar, hein? Se der bom ou se der ruim, faz, filma e me manda. Tenta fazer isso aqui em Titano. Eu acho que em Titano não dá certo, mano. Eu já tentei jogar gancho em Titano. Sabe o que é estranho? É que quando eu tento jogar gancho em bichos selvagens, geralmente o gancho solta. E não sei por qual motivo, do Giga não soltou. Ou se só solta no offline, eu não sei, galera. Ou se não tá soltando mais. Me conta aí, porque geralmente quando eu jogava gancho em dinos selvagens, no primeiro hit que você dá no bicho, o gancho solta. E não tá soltando mais, pelo jeito aqui, né? Ele matou o Giga aí rapidão e o gancho não soltou. Então comenta aqui embaixo se você já sabia disso, se você já fez, se você vai fazer. E se você fizer, eu quero que você me manda, mano. Eu quero que você filma e me manda pra eu postar aqui no canal, porque isso é muito da hora, cara. Eu tenho que ter muita coragem pra fazer isso, mano. Tem que ter muita coragem pra poder fazer um bagulho desse aqui e matar o Giga desse jeito. Quem sabe, na minha série do Hardcore, se a gente achar um Giga, eu faço isso, mano. Quem sabe? Comenta lá na minha série se você quer que eu faça isso aqui, se eu achar um Giga, que eu posso dar a louca e tentar fazer, mano. Curtiu essa dica? Você tem alguma dica pra mandar pra mim, pra que eu possa postar aqui no canal e ajudar outros players? Então filma ou me fala, manda pra mim, de preferência filmado, né? Porque aí você prova que dá certo aquela tua dica. E manda pra mim no Zap ou no Discord ou até mesmo no Facebook. Os links estão aqui na descrição. Temos um grupo do Face, grupo do Zap e grupo do Discord. Você é muito bem-vindo em todos eles, beleza? E eu quero mesmo que vocês mandem dicas pra que eu possa postar aqui no canal e ajudar outros players. Eu nunca vi um Giga morrer tão rápido que nem agora, mano. Nunca vi. Tamo junto? Considere se tornar um patrocinador? Clica aqui embaixo em Seja Membro ou pelo Apoia. O link tá aqui na descrição. Lá você consegue patrocinar no boleto, beleza? Você patrocinando me ajuda muito aqui no canal. Me dá uma força pra que eu possa continuar trazendo vídeos pra cá. Você também é muito bem-vindo a jogar em todos os meus servidores, tá? Patrocinadores começam com um kitzinho topzera. Todos os meus servers são grátis, menos os patrocinadores. E o God liberado, que aí você tem que patrocinar pra poder jogar neles. Tamo junto, mas todos os outros são grátis. Você é muito bem-vindo. A comunidade é bem legal, galera. Até a próxima! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho